Fala pessoal, Misael aqui na área Bom, hoje eu quero estar passando a parte da guitarra de uma música que a gente gravou Faz aí um tempo atrás com a Diva Eu não tô lembrado bem da data que a gente gravou Mas tem uma parte da guitarra, algumas partes que a guitarra faz Que destaca bastante o que eu tô passando aqui nesse vídeo Sim, primeiro eu vou tocar E aí depois eu vou explicando Vamos começar com a introdução Antes de começar Eu tô tocando com o capo Na casa 7 Tocando na posição de Mi Esses são os acordes que eu vou usar durante a música Deixa eu usar aqui, como aqui Aqui Assim Aqui também Esse Lá também E esse Mi Ok? Vamos pra introdução então Beleza, então vamos lá Como seria essa intro aqui Eu vou começar com a corda solta aqui Que vai ser Si Vai ser Si bemol Vai ser Fá sustenido E vai ser Dó sustenido Ok? Então vai ser Eu faço com esses dedos aqui Pra ficar mais fácil Depois Continuo os dois dedos aqui E vou fazer o Si aqui Mantenho os dois dedos aqui também A outra parte é E faço com esse dedo aqui Então fica assim Beleza? E outra vez Fazer um pouquinho mais lento agora Tudo pra cima Tudo pra cima A palheta Segunda parte E aí a terceira Ok? Essa seria a intro Então vamos fazer agora no tempo correto E seria isso aí Ok? Vou continuar tocando a música Pra Pra vocês verem como é que faz Claro Você pode tocar de várias formas E às vezes quando a gente toca Toca ao vivo Sempre vai ter alguma coisa Que a gente vai mudar Um acorde que a gente vai Fazer diferente E então é isso que eu vou fazer aqui agora Na continuação da música Nesse caso vai repetir né Repetindo os Partidos da guitarra Tu és Chico De majestade De todo poder Contência a Ti Tu és Chico De toda honra Toda glória E louvor Tu és Chico De majestade E todo poder E todo poder E pertence a Ti Vamos para a outra parte É santo É santo É santo É santo Tu és santo É santo É santo Todos os joelhos Se dobra a Ti É santo É santo É santo Tu és santo É santo É santo Toda língua Confessa que Toda língua Confessa que Declare Tu és Tu és Chico Ok, deixa eu passar essa parte aí Desse interlúdio Então basicamente seria aqui ó Essa parte aqui é um pouco chatinha de fazer Vamos de volta então Então vou fazer de volta aqui Mais lento Mais lento Basicamente o que eu estou fazendo aqui ó Sol sustenido Si E mi Estou fazendo Essa técnica aqui Ramião Ok, que eu estou pegando do Fá sustenido até o Sol sustenido Depois eu estou fazendo Depois eu estou fazendo essa aqui Essa aqui é o Fá sustenido O Si E o Mi bemol E aí E aí Isso aqui Que é Aqui a gente tem o Lá sustenido O Si E aqui a gente tem o Fá sustenido Que é um pouco mais chatinho de fazer Depois no final disso Ok Então vou fazer um pouquinho Vou fazendo o tempo correto Beleza Vou continuar aqui a música De toda honra Toda glória E louvor Tu és digno De majestade E todo o poder Pedece a Ti Oh Oh É santo É santo É santo Tu és santo É santo É santo Todo joelho se cobra a Ti É santo É santo É santo Tu és santo É santo É santo Toda glória Confessa a Ti É santo É santo É santo Tu és santo É santo É santo Todo joelho se cobra a Ti É santo 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 Então, essa parte aí é uma parte bem fácil Eu vou pegar aqui na casa do Fá Sustinedo Vou ficar fazendo essas duas notas de ponte Então vai ficar assim E vou estar fazendo aqui as outras notas Que seria Si, Lá Sustinedo e o Fá Sustinedo Essa nota aqui vai ser a nota de ponte Vou tentar fazer mais lento aqui Então seria, ficaria assim Basicamente seguia isso Declare isso comigo Eu me entrego como oferta a Ti É santo, é santo, é santo, é santo Toda língua confessam a Ti É santo, é santo, é santo, é santo, é santo, é santo Santo, é 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 santo, Legenda Adriana Zanotto